Nesta segunda-feira, a sede da Equatorial amanheceu assim, tomada por cerca de 200 funcionários da Dinamo, que é a terceirizada que presta serviços para a Equatorial. Eles cruzaram os braços e exigem o pagamento de direitos trabalhistas. Exigem o pagamento de direitos básicos. Os trabalhadores denunciam falta de pagamento de horas extras, de depósito de FGTS, pagamentos também de férias e ainda das férias em dobro, descontos indevidos, frota de veículos sucateada, ausência de plano de saúde, falta de higiene e até mesmo de água nas dependências da empresa, além de assédio moral, que acontece por conta de advertências, segundo eles, indevidas, e também de folha de ponto auditável. Para o representante local do Sindicato dos Urbanitários, que participou da paralisação, esta é uma situação inadmissível. A própria CLT está sendo descumprida aqui na Dino, então nós estamos ficando muito triste, em pleno século XXI, e o trabalhador ainda sendo humilhado, e o serviço desse que é essencial. Sem energia, ninguém faz nada hoje no planeta. Um representante da Dino, que não quis gravar entrevista, confirmou que iria ser realizada uma reunião com representantes dos trabalhadores e só depois falará sobre o assunto. Ao final, um representante do Sindicato da categoria esteve no local e foi realmente formada uma comissão de dez trabalhadores para negociar a pauta de reivindicações, mas este sindicalista aqui já deixou claro que tudo precisa ficar devidamente homologado. É que a gente vá lá na Delegacia do Trabalho e assina um acordo, porque promessa, a gente já vive de promessa, né, muitas aí, como todos os trabalhadores aqui falam, é só promessa. Na hora mesmo de cumprir, eles não cumprem. Entramos em contato com a Equatorial Energia, que ficou de enviar uma nota sobre a situação.